O homem evoluiu graças ao seu cérebro desenvolvido e mãos com o pulgar. É graças à força autónoma deste dedo, numa direção diferente dos demais, que podemos construir, plantar e muito mais. Sem ele, seria impossível manusear qualquer coisa. Há quem diga que para alcançar o desenvolvimento é preciso alinhamento, que todos tenham as mesmas ideias, pensem numa mesma direção. Não é verdade. O pulgar é uma força com direção diferente, mas não rival. Ele trabalha junto com os outros dedos. São forças que se complementam. Qualquer atividade, com todos alinhados, é uma mão sem o pulgar. Minha candidatura baseia-se no que as mãos ensinam. Precisamos da diferença. A soma de pensamentos diferentes por um objetivo em comum trouxe muitas conquistas para o nosso povo. Juntando milhares de mãos. Cabo Verde se transformou e mudou a vida das pessoas. Juntando cabeças, o país que diziam ser improvável, cresceu surpreendentemente, quase cinco décadas de república. E juntando corações, superamos as dificuldades como só a paixão pode fazer. Queremos levar todas as ilhas e a diáspora um movimento por Cabo Verde. Porque todas as conquistas que tivemos são importantes. Mas ainda é pouco. Precisamos dar um novo ritmo ao nosso país. Temos que buscar investimentos para diversificar a nossa economia. A pandemia nos ensinou que precisamos de um novo modelo económico menos dependente do turismo. Como presidente, quero trabalhar esta pauta em estreita colaboração com o governo e com urgência. Quem está desempregado, passando dificuldades, tem pressa. Apoio a proposta de José Maria Neves mobiliza ilhas e diáspora. Na São Tentão, encontro com os simpatizantes, grande mobilização e o grande comício. Onde criou a energia contagiante do movimento Juntamão Cabeça e Coração para Zé Maria Presidente. Juntamão Cabeça e Coração no Juntamão Cabeça e Coração no Juntamão Zé Maria, nos Presidentes, nos Presidentes.